Bom dia, o rio São Francisco, aqui na cachoeira, de frente a cidade de Buritizeiro, tomando muita água, há muito tempo que nós não víamos o rio nessa condição de cheia, muito bom de ver, muito bom de ver. Aproximei a imagem, estamos aqui no lago de Buritizeiro, o rio encheu bastante. Muito bonito esse verbo. Muito bonito esse verbo. Muito bonito esse verbo. Muito bonito esse verbo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.